Um avião com 72 pessoas caiu neste domingo no Nepal, na Ásia. É a pior catástrofe aérea no país em três décadas. Este vídeo mostra a aeronave voando baixo sobre uma área residencial segundos antes da queda. Em seguida, uma explosão. No local do acidente, chamas e muita fumaça. O avião caiu em um barranco quando se preparava para pousar. Por pouco, não atingiu casas da região. O voo da companhia aérea Yeti Airlines tinha partido da capital Katmandu, em direção à cidade turística de Pokhara. A bordo, 68 passageiros e quatro tripulantes. Quinze eram estrangeiros, entre eles um argentino. Até o momento, nenhum sobrevivente foi encontrado. As buscas foram suspensas por conta da escuridão no local e devem ser retomadas amanhã. O Nepal tem o recorde de acidentes aéreos por causa da geografia. O país tem oito das 14 maiores montanhas do mundo.